E aí pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, bora cestar com a gente no Globo Esporte. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Globo Esporte que tem sal no Tigre da Vila, soltando o verbo, os 300 jogos do Unicão. Mas o Coritiba tá chamando, joga hoje contra o Cruzeiro no Couto Pereira. Hoje todos os caminhos levam ao Couto Pereira. A expectativa é grande para um dos jogos mais aguardados pelo torcedor. E não é só por conta do adversário, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. É Cruzeiro contra Curitiba e é jogo grande. Mas também pelo momento do Coritiba. O time de Gustavo Morínigo está com 98% de chances de conquistar o acesso. Uma vitória contra o Cruzeiro deixa esse objetivo ainda mais encaminhado. A gente sabe que estamos próximos, mas também a gente tem que fazer bons jogos, conquistar vitórias para atingir o nosso objetivo o mais rápido possível. Então esse jogo contra o Cruzeiro, sem dúvida, é um jogo-chave para a gente no decorrer dessa Série B. E a atmosfera do Coritiba Pereira nessa sexta pode ser fundamental. Com o novo decreto da Prefeitura, o estádio vai poder receber 50% da capacidade de público. Um apoio importante para tentar chegar ao oitavo jogo indicto na Série B. Sabemos que vai ser um jogo difícil, assim como é a Série B, né? A Série B, todos os jogos são difíceis. É um jogo que vale muito para a gente. Esses três pontos aí serão fundamentais. Mais torcedores no estádio, sete jogos sem perder e muito próximo de conquistar o acesso à Série A. Quer mais uma boa notícia? Para o jogo de hoje, os experientes Robinho e Henrique estão de volta. E é motivo sim para comemorar especialmente o retorno de Henrique. Nos jogos em que ele não atuou, o Coxa conquistou cinco dos 15 pontos possíveis. Um aproveitamento de apenas 33%. Já Robinho deve entrar na equipe no lugar de Rafinha. No primeiro turno no Mineirão, por pouco, o Coritiba não venceu o confronto. No finalzinho, a trave salvou o Cruzeiro e o jogo terminou empatado em 0x0. Enquanto o torcedor Coxa Branca aproveita a boa fase do time, o torcedor cruzeirense vem há algum tempo já sofrendo. O time está 19 pontos atrás do Coritiba e vive uma crise dentro e fora de campo. No início da semana, o diretor de futebol Rodrigo Pastana foi demitido do Clube Mineiro. Em contagem regressiva para voltar à Série A, hoje o destino da torcida do Coritiba é esse. O Alto da Glória É, o Coritiba está chamando, o time está fazendo as contas para voltar à primeira divisão.